Ó, 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 ó Chegou o seu momento, é combate de bunda Chegou o seu momento, é combate de bunda A Gabi Soares faz o beat às alturas A Gabi Soares faz o beat às alturas Se solta aí mulher, faz se joga a vagabunda Chegou o seu momento, é combate de bunda Se soltar aí mulher, vai se jogar vagabunda DJ Gabi Soares, a thumb do funk Chegou o seu momento, é combate de bunda Chegou o seu momento, é combate de bunda A Gabi Soares faz o beat às alturas A Gabi Soares faz o beat às alturas Se soltar aí mulher, vai se jogar vagabunda Chegou o seu momento, é combate de bunda Se soltar aí mulher, vai se jogar vagabunda Se soltar aí mulher, vai se jogar vagabunda DJ Gabi Soares, a thumb do funk Tum, 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 Obrigado.